Música Música É verdade, né? Já está mais que na hora. Vamos ver. Estou treinando aí, fui convocado. Agora é ver aí o que o Adilson tem em mente. Se ele precisar, eu estou à disposição. Acho que ninguém, né? Acho que todos ali estão preparados. Acho que o Adilson deve estar muito feliz com a condição que os zagueiros têm. E acho que aquele que ele escolher para formar a dupla, com a minha presença ou sem, vai fazer um grande trabalho e a equipe do Cruzeiro vai estar bem servida. Pode ser um favor que é decisivo, né? Acho que um fator decisivo. Acho que tantos para os dois lados. O Atlético tem grandes batedores, o Cruzeiro também. Então, o clássico é decidido por detalhes e o jogo aéreo pode ser um fator decisivo para a gente. A gente vai procurar trabalhar e tem que tomar muito cuidado com a cobrança deles também. É, torcer para que a gente consiga fazer mais um bom jogo, né? A gente vem com uma média de gols muito boa no Mineiro. Então, espero que continue assim, que tanto eu como o Cleber ali na frente, a gente consiga fazer os gols. Só a gente também, né? Que o pessoal que vem de trás possa nos auxiliar ali também, chegando na frente, para tentar o gol sempre. Bom, é, uma coisa puxa a outra, né? No futebol as coisas funcionam assim. Então, o clássico, todo mundo sabe o que representa para os jogadores, treinadores, comissão, para o torcedor. Então, a gente vai entrar forte nesse jogo para buscar a vitória e, consequentemente, já no meio de semana, isso dá moral para a gente pegar o colo-colo e tentar a primeira vitória também no Libertadores.